Ah, ainda bem, ainda bem, ainda bem. Nós brigávamos no cacete lá, não era no cacete, nós na audiência lá, mas era normal, sabia? Vamos embora. Ó, deixa eu falar pra você aqui, você quer ter qualidade de vida, com o preço que você pode pagar, quer dormir direitinho, tranquilo, com assistência médica, com o que você pode pagar, preste atenção com o que essa bichinha vai dizer aqui agora, eu tô falando da Via Global. Começou bonito, é. Via Global, viu gente, você pensa assim, ah Merli, saúde é muito caro, não, você pode ter qualidade aí, como você acabou de falar, ter saúde. Pelo preço que pode pagar. Isso, cuidar da sua saúde, na verdade, né, com o preço que cabe no seu bolso, a partir de R$ 99,80 mensalmente. É. Você pode ter isso na Via Global, gente, você pode ser atendido tanto de casa, você pode ir no local, mas pode ficar em casa, né, evitar levar o senhorzinho, aqui a sua vovozinha. O médico vai lá atender via chamada. Telemedicina, e aí você só vai pro hospital se for preciso. Então, atenção, ó, João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, Pátio Cousa. Onde você estiver, me venda agora. Não importa, meu filho, Cajazeiras, ligue agora, fale com a nossa equipe no 999-0179-75. Não, você não tá dizendo o mais importante. Peraí, ela não tá dizendo o mais importante. Ô, meu Deus. Não, ó, não tem co-participação, aquela taxa que paga por fora. Não, carência. Não tem carência também. Carência é aquela, você faz, não, só falta usar daqui até o mês. A idade, tanto faz. Não, não precisa. Não tem que fazer uma perícia. Perícia é aquela, não, deixa eu fazer, deixa eu escanear a sua mãe pra saber se ela tem um problema na unha. Mas não tem esse negócio, não. Isso em outro, outro, em outro canto. Agora me diga o preço, que a gente vai baixar aqui agora. Diga o preço. A partir de 99,80 mensalmente, você não ouviu errado, não. A partir de 99,80 mensalmente. Agora, ó, vai. As 20 primeiras pessoas que estão me assistindo agora, se for nesse telefone aqui agora. Tem que ser rápido, porque 20 é ligeirinho, viu? Não, 20. 9, 99,01, 79,75. Se disser que tá vindo, a senha vai ser... Saúde 21. Saúde 21. Isso. Tem que digitar lá, isso aqui é zap, vai ter que digitar. Saúde 21. Isso. Vai pagar a metade do preço. 99,90, não já é barato? A metade do preço, menos de 50 reais por mês, em todo plano. Agora, as 20 primeiras, 9... 9,901, 79,75. Mamãe, menino, papai, vovô, titi, vizinho. Família inteira, todo mundo. Sim, na parede. Todo mundo indica. Aproveita o cupom agora, é a metade do preço em todo plano. 9. Rude da saúde, 9,901, 79,75. Falei da via. Via global, o plano que cabe na sua vida, na minha, na dele. A senha é saúde 21. Saúde 21. Saúde 21. 50% de desconto. É a metade, meia, meia. Vai, 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 corre. Vai, vai. Até Bruno Pérez vai fazer aqui agora. Bruno Pérez tá vendo nós aqui, sabe? Tá vendo nós, Bruno Pérez. Mineiro. Tosso para o Atlético Mineiro. Tem que ter um efeito. É...